Beleza pessoal, estamos de volta aqui com mais um gameplay de Mirror Z Catalyst E galera, no vídeo de hoje eu vou fazer uma missão aleatória aqui da história, tá? Por que eu tô fazendo isso? É o seguinte, a campanha do jogo tá legal, tá bacana Só que eu não tô gravando todas as missões porque grande parte das missões repetem Por exemplo, tem várias missões aí que você simplesmente pega alguma coisa de alguém E ele cria uma mini historinha falando Ah, eu comprei essa flor aqui pro meu namorado, pra minha namorada E eu quero que você entregue, não sei o que, faz isso É claro que isso são side missions Mas as missões principais basicamente se resumem a isso, cara Tipo, alguém chega, algum dos personagens principais chega em você e fala Ah, preciso que você faça isso Aí você pega um item, vai lá e entrega Enfim Então eu decidi gravar aqui só as missões que são realmente importantes Que acrescentam alguma coisa pra história, que são bacanas Tem um gameplay legal, entendeu? Então por isso que eu vou gravar essas aqui Bom, já que agora que eu já expliquei novamente tudo o conteúdo que vai ter o vídeo Vamos começar aqui com a missão bem feitor Essa missão aqui parece ser bem interessante porque Grande parte das habilidades Das skills de movimento da Fate Só dá pra abrir quando completar essa missão Então acredito eu que essa missão aqui deve ser de extrema importância Então, vamos lá Como vocês podem ver aí, eu já me infiltrei aí no prédio Vamos ver o que tem aí pra frente Deixa eu ver É, é, dá pra escalar por aqui Vamos lá, corre aí, fia Você equilibra, que é muito bom Mas eu já vi que eu já me fudi aqui Porque não é aqui Talvez Olha Ok Virou, pulou Mais uma coisa, galera Enquanto eu tô jogando aqui É Voltando a parte de gameplay de Mirror's Edge aí Conforme você vai jogando Vai desbloqueando coisas novas Que nem esse ganchinho aí que desbloqueou Que vocês viram eu usar no começo do vídeo aí Tipo, tá Lembrando um pouco da Enlight O gameplay Tipo, na parte da movimentação Tá bem, bem interessante isso aqui Como eu disse, né No primeiro vídeo Tá bem dinâmico, né Ó, se não me engano aqui Vamos ver Não, não tem nada aqui Tô vendo se tem algum documento ou tal Aqui, o ganchinho que eu tava falando Lembra muito da Enlight isso aqui Realmente é uma ferramenta bem interessante Acho que todo jogo de parkour agora que tiver vai ter esse gancho, né Não é possível Todo jogo de parkour agora vai ter essa porra Eu acho que esse gancho-tuner vai causar um pouco de desbloque Bom, como a gente já viu aí, o palhaço lá não quer que a gente salve as pessoas, né? A Peixe quer fazer o negócio com a maior segurança possível e o cara quer simplesmente tocar o foda-se. Eu não consigo ainda concordar que ela alcança essa altura aí, né? Mas... Essa é a distância, né? Mas tudo bem. É estranho não ter nenhum guarda aqui, acho que é porque tá em construção, porque... Sei lá, a cada passo que você dá no jogo tem um guarda, dependendo do lugar. Como isso aqui é a missão principal, eu achava que ia ter um monte, né? É estranho, né? É estranho, né? É estranho. Não tem nada. Até 1, eu entendo. E 2, eu vendi. Está tudo bem, Noah. Estou gostando de me encher. E os empolgadores estão todos todos os cairos do bairro agora. Estou gostando de me encher. Está tudo bem. Está tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Tudo uma nice. Que discussão? Quando? Cara, se você cair de uma altura dessa... Sério, eu acho que você morre antes de chegar no chão. O que você está no chão? Porque, sei lá, você... Alguma coisa acontece, você vai morrer antes de chegar no chão. O coração não vai aguentar, né? Tem gente que só de olhar para baixo já se sente mal, então... Cair de uma altura dessa é pedir para... Que imparte. E aí Tá, é, onde é que eu tenho que ir aqui? Aff, era aqui cara, Aff, fiquei meia hora procurando essa porra O negócio tão simples, enfim, não vai subir não filho, achei que era aqui em cima Ah tá, tem que usar escadinha, tá, tá bom filha da puta, só por causa disso né, tá, tá certo O porra é essa? Nossa, ainda bem que ela alertou os funcionários lá Cara, a filha tá chegando no fim Ah não? Vai 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 Ah tá, ótimo Nossa, né, nossa, não olha pra, nossa, não olha não Essa trouxa aí cair, ela tá fundida Uma tropeçada aquela ideia já era, game over Problemas de rede Ah, concluída? Ah então tá né, bom, então foi isso aí pessoal Se curtiu a missão, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, deixa um comentário aí E a gente se vê no próximo vídeo, quem sabe eu gravo as próximas missões aí Bom, a gente se vê no próximo, falou aí galera, até mais